Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais notícias do parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje em plenário um projeto de lei encaminhado pelo governo do estado que isenta da cobrança de ICMS as transações comerciais com querosene de aviação para uso de empresas de transporte aéreo de carga ou de pessoas. O objetivo é diminuir custos e assim aumentar a oferta de voos em território catarinense. A matéria que agora segue para a sanção do governo estadual já havia sido aprovada na manhã de hoje pelos deputados membros da comissão de finanças e tributação. Nós precisamos aumentar os voos entre aeroportos Santa Catarina e aumentar a conexão dos aeroportos catarinenses com outros estados do Brasil e até internacionalmente. E nós aproveitamos para incluir no projeto de lei os voos internacionais de carga. As empresas aéreas estão hospitando por fazer a exportação, transporte de carga internacional pelo aeroporto internacional de Florianópolis. O problema histórico de cheias na região do Vale do Itajaí vai ser o tema principal de uma frente parlamentar lançada pela Alesk na tarde desta quarta-feira. A frente parlamentar será focada em ações de prevenção e recuperação dos municípios afetados pelas fortes chuvas e terá como coordenador o deputado Oscar Gutz. O secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil acompanhou a instalação do colegiado. Nós temos problemas de infraestrutura com pontes que foram afetadas, a gente trabalha com a recuperação de pontes, com as estradas afetadas, a parte dentro da cidade, comércio, indústria e as casas. A recuperação aí não é mais diretamente do governo do estado e sim com ações do governo federal e governo municipal. Mas com certeza essa parceria vai ser muito boa e a formação dessa frente parlamentar é atuando em conjunto conosco, conhecendo a realidade, a gente quando tem alguma coisa achar, vamos fazer de imediato. Isso tudo tem um processo, a gente está submetido à legislação, tem que fazer licitações, tem que atualizar programas de forma que a gente possa então dar andamento. Nós temos que trabalhar em conjunto com todos os deputados, com o governo do estado, com o governo federal, defesa civil, para amenizar a situação da nossa região que é o Alto Vale. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo no primeiro momento, mas a gente precisa iniciar. Então hoje essa instalação da frente parlamentar é justamente para isso, para não ficar no esquecimento e nós dar sequência no que já foi feito e melhorar muito mais. A comissão mista que apura as causas do rompimento de um reservatório de água da Kazan em Florianópolis, no mês de setembro, recebeu pela segunda vez o diretor-presidente da companhia. Edson Moritz Martins afirmou que a empresa já pagou mais de R$ 9,7 milhões em indenizações pela destruição de veículos, bens móveis e imóveis, incluindo também auxílios para aluguel. Entre as ações colocadas em prática após o rompimento do reservatório estão a revisão do manual de contratações e o aprimoramento da fiscalização. A Kazan também contratou uma empresa para a realização de uma perícia técnica que ainda não foi concluída. A Kazan contratou uma perícia, assim como tem a perícia da Polícia Civil, o Ministério Público tem a dela também. O da Kazan a gente recebeu o relatório, a equipe recebeu ontem de manhã, fez uma reunião com o perito, foram feitos alguns ajustes, o próprio perito vai fazer uns ajustes. A gente acredita que em mais dez dias a perícia vai estar pronta. O que se pode, já eu recebi da equipe a informação, é que é um trabalho bastante robusto, bastante consistente e vai trazer para nós muitas informações de todo o processo, desde o projeto, o trabalho da Kazan e da própria construtora. Ele deve encaminhar, inclusive, a nossa comissão para auxiliar no relato final esta perícia desenvolvida, mas a presença dele deixou bastante claro que a Kazan já deve começar a repensar processos que foram alvos de críticas construtivas, não só por parte dos nossos deputados integrantes da comissão, mas dos próprios profissionais envolvidos. A questão, por exemplo, do acompanhamento de uma obra desse porte. O presidente disse que não pretende construir obras grandiosas como essa na sua administração à frente da empresa. Até porque para obras grandiosas, isso são palavras dele, há necessidade de uma especialização por parte dos profissionais que projetam e que constroem. E que, a partir daí, a Kazan está objetivando rever os processos, especialmente os processos de fiscalização, para que o que for projetado realmente seja construído. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos em Santa Catarina. O objetivo é reconhecer e valorizar essa prática, promovendo a integração entre a medicina tradicional, baseada em plantas, e a medicina moderna. O parlamentar também quer incentivar a pesquisa científica relacionada a plantas medicinais e medicamentos naturais. A deputada Luciane Carminati foi a relatora da matéria, que segue tramitando no parlamento. Nós temos, tanto no estado de Santa Catarina, como no nosso país, uma flora diversa, extremamente rica do ponto de vista das suas condições de uso, de transformação, inclusive, para medicamentos e para outros produtos. No entanto, esta ação precisa ser planejada, regrada, ela precisa ser elaborada a partir de legislação, porque nós queremos que seja feito um uso adequado, seguro, que traga benefícios à população e também os cuidados necessários para que nós não tenhamos o fim de uma determinada planta. Os deputados da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação aprovaram um projeto de lei voltado para o incentivo à agricultura de precisão em Santa Catarina. A agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola, baseado na utilização de novas tecnologias, como a inteligência artificial, buscando a sustentabilidade e a minimização de danos ao meio ambiente. A proposição de autoria do deputado Oscar Gutz também abre espaço para a concessão de incentivos fiscais e financeiros para produtores rurais que adotarem tecnologias de precisão em suas atividades agropecuárias. O projeto foi relatado pelo deputado Pepe Colasso. O nosso estado é uma potência no agronegócio, também na agricultura familiar e esse projeto ele faz esse incentivo com políticas públicas, políticas de estado, para que o agricultor possa estar caminhando a partir de agora com muita inovação e sustentabilidade. Isso vai fazer com que a gente agregue valor, que gere negócios com mais celeridade e que esteja ao nosso estado também, diante da agricultura, muito na ponta, em competição a nível mundial. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nos nossos canais oficiais de comunicação. Até a próxima!